Fala galera, mais um comboio, casa cheia novamente, obrigado a participação de todos aí, quem tá aí no TS quiser mandar aquele, dizer o nome na verdade né, não é mandar alô não, porque da última vez eu falei mandar alô, o outro mandou alô pra mãe, pro pai, pra tia, pra avó, né, então, quem quiser se apresentar, tá aí, fique à vontade, e o Roger já pode dar sequência aí, enquanto o pessoal vai falando aí, se quiser falar, e eu já vou puxar aqui, acabou positivo, é, aqui é o rolho da amigato transporte, que eu tenho aqui, que é disponível aí, e deseja todos um bom comboio, Vamos lá, pêle, pêle, pêle Vamos embora Vamos lá, pêle, pêle Vamos lá, pêle, pêle, pêle Manter aquela distância, né, pra não, isso, ponto com, como é que tá aí, aqui tá aí, tá, vou dar uma saída aqui pra ver como é que tá, pelo menos aqui, então, praticamente, é, como só tá nós dois, nem o outro menino veio aí hoje, o Fagner que eu ia pedir ele pra, ir só de cavalinho, Não, aqui tá andando Já saíram Confirma aí se já saíram todo mundo da cidade Tem um da zero da guarda aqui, ó, acho que vai entrar também Eu tô puxando as 50 aqui ainda, até todo mundo sair da, da cidade, entendeu, pra poder adiantar Tá A Fox tá aqui do meu lado Eu acho que eu calculei essa quilometragem errada, mas tá bom Tem algum cruzamento, alguma coisa aí pra frente? Não, lá na frente, depois do posto, que tá aí Mas se todo mundo traçou a rota pra edbook, é a rota mesmo Entendi Não tem erro não Eu tô, é, puxando o comboio, o povo manda mensagem pra mim na Steam Acontece Tem Não dá seta, viu gente, na curva, viu Não dá seta É, simulação Tem alguém que tá só no TSE aí, não, né Dentro do TSE aí Por enquanto tá tudo certo, nada parado Você viu quantos deu ou não? No meu TAB tinha 30 Mas ele dá o total, ah, no meu aqui tá 17 Não, porque no meu TAB tava até aquela hora que você tava lá na filha, entendeu Então você falou que tinha mais dentro da empresa lá Então tinha mais que 30 E tipo assim, o TAB aparece quem tá próximo Próximo, né É, agora deu 18 É Então quando o comboio tá andando, não tem como fazer certinho O meu chegou a 35, tá no meio Eu vou ficar parado aqui pro pessoal É pra parar o pessoal, o pessoal tá parado aqui? Tá parado Tá meio devagar o negócio aqui Não, o pessoal filmou um postamento aqui, duas aqui Bom, a única cruzamento que tem é sentido porto E a gente vai pegar o porto de Amsterdã aqui, ó Certo E depois lá, quando sobe pra Edbook, só Beleza Beleza Nós na fruta Eu dei uma paradinha aqui, eu pedi o quanto você tem que puxar Porque eu não tenho que usamento dele pra lá Pra ver A carga Como que tá aqui A carga Eita Olha lá Olha os bois voando, ó Olha lá Já não ficou ninguém pra trás não, hoje tá melhor O presidente tá puxando a 50 Deu uma distância aqui, ó Depois do Aghimi Aghimi, que é Vamos pra ele, vocês estão, vai Caralho Vixi, aconteceu um acidente aqui já Para o miolo aqui Qual cidade que vocês estão? Tá indo de Bronson Usher desconhecido do seu canal Por que que pessoal saiu da fila? Espera um pouco aí, pessoal Da imediata Isso Pode seguir aí Esparate que tava no jogo Estou reconhecendo agora Esse truck aí, acho que não tá aqui não, né No convoy Eu acho que tá sim Aqui já é a balsa? Não, tá longe ainda Ah Eu pedi o Franksen pra parar lá no posto Eu vou puxar pra lá agora Deve chegar um posto já Deve chegar É, porque tem um pessoal aqui que Tá bem atrás Vão reunir todo mundo de novo Pra juntar Pedia pra ir puxando devagarzinho Que tá todo mundo já É, tá longe O Franksen tá puxando lá pra não parar tanto, entendeu? Tá parado aqui, tá meio devagar É, porque eu pedi ele pra arrancar justamente por isso O povo tá entrando no posto Olha só É pra entrar na direita depois do posto Deve tá indo abastecer, né? Olha lá Tá abastecendo Entrou, mas seguiu direto Nossa Tá dando umas travadas aqui Você vai ficar parado aí? Eu? Vou ter que ficar Pedi o Franksen pra ficar lá Porque não Quer que eu fico aí? Não, o pessoal passa adianta Quer que eu fico aí? Vai lá que eu fico aí Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Aí, cara, eu Boa noite, todo mundo tá bom Mas por que eu não? Você falou boa noite É, eu mesmo Esse microfone bom teu aí Quebrou Quebrou, cara Quebrou o outro O SSPS Ele mandou um pra mim Como assim? É de cortezinha, pô Tá indo correndo de trabalho Mas por que eu tô mais que faz um comboio? Ainda tô mais que faz um comboio? Ainda tô mais que faz um comboio? Ainda tô mais que as quatro Eu morro Faz que nem eu, pô Pega o headset quebrado E só desmonta E só dá tudo de novo E monta tudo de novo A carguinha Essa carga é valiosa Olha lá O porto aqui é aquele grande, cara Viu? De sair daqui Ah, é o grande, né? Ah, então todo mundo pode puxar Dá pra parar ali Ah, é o grande, né? User disconnected From your channel Acidente Eita Não É, sabe o ponto aqui Na, na saída do BR Aqui O que que o pessoal da Ativa fez aqui, gente? O Pacheco, o Adalim Não, eu tava parado, pô O caminhão Eu nem vi, eu tava lá na frente Ele deu um pulo pra trás É o lag, cara É, quando pararem assim Eu pedi o pessoal Pra não parar muito colado Parar com a distância É, também Não pode nem andar muito colado, né, cara? Sim Não, mas na hora que vai parar Às vezes o cara Só porque o cara da frente tá parado Eles acham que pode parar Colado Deixa eu ver o pessoal Ô, ponto com Vai na câmera zero E vê o pessoal entrando lá Tô vendo aqui Tô vendo o caminhão amassando Tudo quanto é jeito Isso, isso que eu ia falar Esse caminhão não abre a curva, não Fica aqui no meu lugar Ficou bonito esse caminhão Da pessoal da BJ Da BJ, né? Tá irritado pra caramba O ponto com Fica aqui no meu lugar Que eu vou Eu vou passar pro lado de lá Fica olhando aí Que eu vou andar Vê aí Se eu tô andando certo Eu não tô com a câmera zero Não quero sair daqui, não Vê aí Tá Pode vir Um pouquinho Tô se vendo do lado certo Não, não precisa virar Não, pode manter reto E aí, agora? Aí Tá bom, tá bom Vou parar Liga o alerta Aperta o F Tem mais gente chegando Aí, só aqui no meu tab Desse lado de cá Tem 22 Fora os que já passaram Vou lá de lá É, 22 Entrou um monte aqui Fiz eu ter contado, né? Nem pensei nisso É Um por um Na portaria Na hora de editar o vídeo Você conta Vem É Vem Já passa o porto Mas já tá aqui Já tô te vendo Sim, eu já tô indo Já vou passar Pula de lá O Frankstein tá puxando Lá na frente pra mim Quanto será que tem lá pra trás? Ah, tem o Tikkin, viu? Até no seu caminhão lá, time Quem será o último lá? O Max tava por último Não tava, Max? Sim Já chegamos Já, chegamos Eu passei pro outro lado agora Eu acabei de pegar a balsa aqui Pesado Nossa, eu vou ter que escrever aqui Que o pessoal tá tudo andando no contramenta Tá? Tá Calaí, vem a mão chegando aqui ainda Nossa Ah, vi as vaquinhas Olha lá As leiteiras chegou Aí chegava Tem mais um atrás Tem um enroscado aqui na entrada Olha lá Já deu ré Já bateu no outro O pessoal tá saindo na direita aqui Tá saindo na direita Tô falando Eu tô escrevendo aqui Vai dormir e vai dormir Então vai lá Vai Eu vou ver os pessoal saindo aqui Pra ver se eles pegam esquerda ou direita Quanto com tem muito ainda? Tem mais quatro Depois do Eu podia passar pra cá e caminhar o pessoal Acho que aqui todo mundo já tá sabendo O pessoal do ativo Que tá aí na Fox Que tá aí, ó Orienta o pessoal da mão inglesa aqui Vou seguir mais pra frente aqui Vou fechar o acusamento lá na frente O... Conto NET Oi Você tá no... No... No TS aqui, ou... Ou... Errei a entrada do porto Passei direito Tá emocionado Tá emocionado O... O... O Franks tá empuxando a 50 E... Tomou a distância boa Tem um caminhão aqui ainda pra entrar, ó O... É... Tá longe já Acabou de entrar Tô vazio? É, normal Ela não pode errar a mão, né? Eu tô escrevendo aqui, eu coloquei a mensagem, é só apertar o Y pra cima e já sai a mensagem Vou manter a esquerda, porque eu tenho que passar na direita, né? Minha mão é inglesa Cadê o .net? Tá lá atrás, chegou no porto Tá no porto? É, tá, disse que tá aqui atrás Ah, tô vendo ele lá no retrovisor aqui, tá aqui atrás Você tá onde, .com? Tô saindo da cidade Nossa É, e tem um aqui, ó, tem o... Quem que tá aqui, ó, tá o... Matador Bicho de marido, eu vou embora daqui Quilômetro 133, tem um truck parado na estrada aí, hein Waze Adivinha o que aconteceu, o .info? Dá uma... fala alguma coisa que você acha que pode ter acontecido nesse exato momento O .info atrás... O .info atrás... O .info atrás de mim, o que você acha que aconteceu? Ele bateu no seu, vai Bateu já O .info atrás... Mentira, rola! .info atrás... O .info atrás de mim tá se passando na pista, cara Aham Ué, agora a culpa é minha Encontrei o pessoal da VJOP aqui quilômetro 104 O caderno já tá boa, hein? A pessoa parece também... Tô um pouquinho disperso Tá É porque a saída lá, eu pedia pra eu puxar a 50 A saída lá demora um pouquinho até desenvolver Isso, Fax, tem que ter uma subida Aqui, tem uma subida Ah, mas aqui parece que já tá mais... Mais agrupado Não, mas tá bom, aqui só lá na frente que eles tão puxando mais devagar, aqui atrás Tá dando pra... É, aqui tá dando, o pessoal tá ficando merda Pra fluir, é Vê aí, se tem alguma coisa é só... Não, só que eles tão meio devagar mesmo É, só porque tá devagar Ninguém está com o pincel alerta aqui, gente Devei multa, manda na contramão Nossa, essas curvinhas aqui Eu não tinha visto no mapa, não Você viu aí? É Algada aí, gente, ó Essa daqui Quanto será que tá, Ruben? É maiada Que isso, Roger Eu fui olhar o nome do cara ali, eu comi, eu fui pra direita Ele tá andando sozinho, não tem ninguém na frente aqui, não Sim, ele tá parado, eu tô andando devagar aqui, não sei porquê Ele tá meio devagar, viu, acho que é bom Ele tá muito devagar, tem que pedir pra ele acelerar um pouco Ó, aqui na frente tem uma curva fechada, fechada, fechada mesmo Tem uma curvinha caprichada aqui, hein Eu vou até parar aqui, vou deixar a câmera zero pra ver como é que vai ser Ih, lá, ó Esbarrou no Gol de Rei já Nossa, eita Olha lá, olha lá, ficou lindo Você viu, pôr Não vi, não deu tempo Eu tava do lado dele aqui, ó Eu passo aí daqui, que ele vai capotar em cima de mim É, vai tombar Eita, quase Pode ficar aí Eita, 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 eita Pode ficar aí, que vai acontecer o acidente Tomou? Quase Falei Pessoal falar, eu vi Oh, ele deve estar sem instabilidade no trailer Cuidado, Vox, cuidado Não, eu já passei, vou tocar três Aqui Deu L É, é... Ah, meu Deus Deixa eu ver se dá pra me voltar pra ver Oh, eixi, ó o outro Cadê? Isso aí? Você viu lá em cima que passou, fez a curva e veio direto Ah, então tá tentando voltar? É, quase bateu em mim Essa primeira curva aqui que o pessoal vende lá, ó Essa que você tá parado aqui, ponto com É só esse aqui ou tem mais alguém lá pra trás? Aí o pontonete que sabe, tem mais uns lá O pontonete tem mais aí pra trás? Cadê ele? Senão podia pedir pra esperar um pouco lá pra dar uma grupada, né? Ah, tá meio... Não, ele tá puxando 50, só Eita, eu... Caí do chão Oh, eu escutei um comentário de vocês sobre o matador, o membro nosso, aí ele tá entrando aí, ele quer saber o que vocês estão falando dele De matador Eu não vi ninguém falando de matador, não Eu vi... Eu falei do Ricardo É, o que ele tá marcado a musculada morte em cima do caminhão dele lá Tem preto O pontonete acelerou, como que ele veio parar aqui, gente? Ué, eu não sei como é que ele veio parar aqui, não O Ricardo Eu acho que não tem mais ninguém, não, ponto com Tem um, teve um, aquele que fez o E Eu não sei o que fez o E Minha equipe tá parada aí, que o matador gritar aqui pra comprar consciência nele Aê, pessoal, boa noite, matador falando Ô, matador, sei lá, rapaz, matador, falei o quê? Tô embora É, haha Ô, matador, tô puxando fila Mas eu sou, eu sou do bem, não faço mal, galera aqui do comboio Eita, que isso? Pedi o Frankstein pra dar uma paradinha lá, antes da entrada, depois do posto, antes da entrada da cidade Beleza Acho que já pode ir Vou ver como que tá aí, eu tô acelerando aqui Pior que o pessoal tá tudo a 110 também Não, eu tô aqui na frente, mas eu acho que tem mais gente lá, bem lá atrás User disconnected from your channel Não, atrás do do pontonete ali, acho que não tem muita gente, não Não, tô aí, como que ele apareceu na minha frente, se ele tava lá atrás Ah, minha equipe tava atrás lá, que nós paramos, tamo seguindo mais um caminho Tomas, só vocês? Só nós, só Alô, olha quem é Pra aparecer o nome do pessoal, ó Velha Guarda, Valdir Nossa senhora Parou todo mundo já Pessoal, pra não atrapalhar a transmissão deles aí, vamos passar tudo pro nosso T.S. né Reda Deixa eu limitar o T.S. deles aí Márcio Jansen Sandro Da Fox Pacheco Tem uma interrogação aqui, o Truque Agora chegou a empresa, que tá com um caminhão bonito, hein Zog Aparelha Do lado do Frankstein Edson Gilson Aqui, que bonito que ficou, velho Nossa, ficou chique, hein Olha onde é essa carga verde aqui Aí, Nelson Tô até de fora, pra pessoal ver, ó Sim, deve ser daquela, é... Colt Olha lá, o cara tá falando, né Dez Colt Colt K É daquela... Frieza lá da... Sim, só tem um lugar do mapa, só É Tá descendo aqui Para do lado do Frankstein Que ele já vai puxar Colt Então... Tem um caminhão parado Ah, tá começando Como tá vocês dois aqui? Aviso o pessoal aí Escreve aí pra Depois que fizer a entrega Não sei se vai fazer a entrega Porque é só se organizar pra gente tirar uma Uma fotinha, né? A empresa lá é grande É mais ou menos Como é que vai faltar lá? 10 no máximo Ah é? Já tá chegando? Tá Percebi que é melhor eu vim de Batedor do que Trazendo a carga Porque eu posso fazer uma filmagem diferente É, você para o papelinho E filma na câmera zero Com a carga Você tem que ficar o tempo todo Seguindo o comboio Por isso que eu te falei Quem filma Tem que ir na Só de cavalinho Porque você Com a carga Você vai filmar A sua viagem Vai no cavalinho Vai, vai, vai Assim? Olha o ponto net Quer ver? Olha lá Lá vai ele Descendo a ladeira Olha lá Olha lá Ele parou no meio Quer ver? Uf Ele conseguiu passar Eu pulei lá pra frente Pai, você podia ter contado de novo Não contei Não, na hora que chegar na cidade aqui Eu acho que dá pra Ter mais ou menos Nossa No servidor tem 120 Nossa Quase a metade do servidor é nossa O ponto neto tá com dúvida De onde pra ir, né? Qual empresa? Eu não sabe ainda O pessoal tá chegando aqui Já tem Quatro caminhões aqui Eu apareci aqui Não acerto Quatro caminhões lá em cima A minha entrega Nossa Não vai dar pra Ficar todo mundo bonitinho aqui não Não tem um outro lugar maior aí? Tem não Tem Descendo o último Qual outra empresa que tá aqui? Qual outra empresa que tá aqui? Vai ter que dividir aqui Pra ficar melhor Não ficar muito mutuado Numa empresa só Ô, pessoal da Fox Vai pra Pra oficina E aí divide um pouquinho Vem me ouvindo aí Já tem uns Ideias lá na outra Eu não tô ouvindo não Vou passar direto Depois da Fox Depois da Fox Empresa É só seguir o comboio Onde você tá? Tá aqui na contra Ah, aqui, ó Direito aqui Vou devagar E aqui tem um outro rindo Só eu O pessoal da Imediato Vai descarregar todo mundo Aqui na cidade Tá caindo Tá caindo É, a rodoviária Tem que alivar Vocês tinham que ter entrado ali, né? O menino da Imediato Aí, ó Tá caçado na 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 oficina Eu tô na oficina Tá caçado na Todo mundo aqui na oficina, não? É É É É É É É Ligar os caminhões Os motor, né A ré Ufa Fui lá pro céu Nossa, velho Nossa Que bruleira Eu fui lá pro céu Eu até afastei a câmera do zero É A câmera zero aqui Que tal a luz É legal, né? Essa aproximação do som Quanto mais perto O som vai Chegando Você pega aqui um caminhão De outro De outro Pronto Beleza, galera Mais um comboio Obrigado Próxima quarta Tem mais Valeu Obrigadão Aí Beleza E aí so